Se cada um fizer o seu trabalho, então quem tem que limitar o governo executivo é o legislativo e o judiciário tem que arbitrar esse conflito, tem que arbitrar esse empate, esse embasse. Então é assim que funciona. Ah, eu vou esperar que o prefeito faça tudo certo. Não, tem que ter força que domine ele, que é a Câmara de Vereadores. Então se Júlio Macedo chega ao governo da cidade de Oricuri e você tem uma Câmara corrupta, o que é que eu faço? Como é que eu vou governar uma cidade onde a Câmara é corrupta? Não se governa. E quando a Câmara é corrupta e o gestor também é corrupto, aí... Aí a Polícia Federal toma de conta. É verdade. E Dedezinho...